Entramos na BR304, que é a que vai para Salvador, daqui até o RCKM, só que é duplicado Essa BR aqui, ela passa por cima da 101 Se tu pegar a 101, tu vai para Aracaju, aí é onde eu estou falando, que você pode ir lá para Porto de Galinhas, aí pega a 101 e passa, Aracaju, Maceió e chega lá em Porto de Galinhas Esse é o percurso para quem vai pelo litoral, para Pernambuco, até mesmo para João Pessoa, para quem escolhe pelo litoral, esse caminho aqui que a gente fez Está quente aí, Tati Está calor aí atrás Tati Essa aqui do lado, acho que está em Brasília, em Gord, gente Tati 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 Tati